Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, eu sou de Mainard, já sabe, deixa aquele likezinho no vídeo, que ajuda bastante, e estamos aqui com uma arma Keratinus, rapaz, você que não tem uma Crone, não tem uma Vex, não tem uma Crone Prime, nem uma Vex Prime, mas você pode ter uma Keratinus, mas você é 9, e é uma arma boa, e o legal é que essa arma já vem com o viralzinho, tá vendo aqui, opa, já vem com o viral, aonde você vai farmar ela? Você vai farmar em quê? Vamos lá em Deimos, vou mostrar pra vocês aqui, aonde você vai farmar, é, rapaz, não é difícil nem tanto, você vai vir aqui, ó, Deimos, ok, vamos lá em Deimos, Necralist, você vai falar, se não me engano, acho que é com o pai, você vai fazer as missões em Deimos, vai pegar pontuação e trocar por, acho que, se não me engano, toda ela vai cair lá, hein, vamos tirar a dúvida aqui, vou apertar ESC aqui, vou apertar ESC de novo, pular os filmes, apertar ESC, viagem rápida, vamos falar com o pai, vamos lá, vamos ver, é, ver mercadorias, certo, temos aqui, ó lá, creatinos, tá vendo, ó, custa, ó, é baratinho de fazer isso aqui, rapaz, é mil de pontuação, e aqui é 500, 500, eu não sei se você precisa de 2 e 2, a gente precisa de 2 e 2 aqui, tá, vamos tirar uma dúvida lá na forja, ó lá, bom, ó lá, sabe, BP mil, de pontuação, vamos lá, 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 vamos lá na nossa, nossa forja, ver o que precisa construir, rapaz, queratinos, queratinos, o pai, meu, qualquer lixaiada ele, ela aceita, você vai trocando os pontos lá, vamos aqui ver aqui, ó, nosso, nossa arma, é uma arma boa, vai por mim, essa arma é muito boa, viu, vamos lá, queratinos, queratinos, aqui, ó, é, realmente você precisa de 2, gente, 2 laminas e 2 manoplas, BP, ó, seguinte, isso aqui, ó, liga andramal, é, isso aqui tudo você vai pegar lá, isso aqui você vai pegar lá em, são minérios, né, isso aqui você vai pegar em deimos, certo, e aqui, bexiga, fêmea, isso aqui são peixes, ó, glanglio, glanglio, se você fizer é, uma escavação que eu fiz, é, escavações ali em deimos, você vai conseguir pegar também, ou os cofres de deimos, você pega também, é bastante, tipo, depósito de sebo natural, rapaz, isso aqui eu tô ainda em dúvida, hein, depósito de sebo natural, é, tem que quebrar a cabeça um pouquinho aqui, gente, tá, isso aqui são minérios, e aqui são coisas de peixe, agora, esse depósito de sebo natural, eu não lembro o que é isso daqui, gente, opa, não, não, cancela, se alguém puder dizer a única que pega depósito de sebo natural, porque eu tô indo ver onde que é, tá, deixa eu ver, vamos ver aqui, depósito, vamos ver aqui, esse negócio aqui, ó, sebo, sebo é um peixe? Esqueci o sebo, vamos saber, sebo, também assim, sebo natural? Será que isso aqui é ali? Pessoal, quem é aqui embaixo pra escrever, porque eu não lembro onde que é esse sebo, tá, mas vamos mostrar aqui a biliezinha da queratinos, vai quebrar a cabeça um pouquinho ali, não tem jeito, tá, seguinte, tô com o inaros normal aqui, tá, tá buildado, mas eu vou procurar não interferir na arma, tá, colocamos um gladiator no inaros, beleza, e eu não vou usar, ó, tô dando ataque, só aumenta a velocidade de ataque, tá bom, não tá nada que vai aumentar o dano da arma, tá, e os gladiators aqui, show? Eu fiz um vídeo sobre esse inaros aqui, ó, que tá usando o gloom, eu vou deixar no finalzinho o descritivo, beleza? E vamos lá para a queratinos, tá aqui, quer dizer, também é a hastila, tá aqui a hastila, não fiz vídeo dela ainda, não, tá, mas tá aqui, a build da hastila, show, trago um vídeo em breve dela, tô testando algumas coisas, a nossa núclea, núclea curva, lembrando quem não tem riven, usa isso aqui, tá, legalzinho no lugar do riven, show? A gente vai usar essa arma aqui na missão, e tá aqui a nossa queratinos, o que eu tô fazendo aqui, gente, ó, que interessante, usei naramon, tá, power spike, pro meu combo não zerar, quando tiver sem inimigo próximo, entendeu, cai 5 e 5, show? Esse colo naramon, e aqui, nossa queratinos, legal, olha o que ela tem, ó, ela já vem tóxico, tá, gente? Já tá com viral, desculpa, direto, tá? O que a gente fez aqui, ó, a gente usou o quê? O riven dela, eu tenho o riven? Bom, eu tenho o riven, gente, não vou nem usar, hein, pra ninguém falar que eu tô usando o riven, tá aqui, ó, beleza? Não é ruim não, hein? É, rapaz, dá pra brincar aqui, hein, só que eu não sei onde eu colocaria o riven nela aqui, ó, talvez eu colocaria aqui, ó, O pressuring point é, mas tudo bem, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, não sei se tem alguma postura de frente nessa aqui, postura, ataque perfurante e cortes rápidos, é legal, é legal isso aqui, acho interessante, tem isso aqui também, ó, postura, entrelaça, chutes, entre cortes e giratórios, não, 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 não vou sei isso aqui, acho que esse aqui tá mais interessante, tem outra também aqui, ó, é só essas duas, né, só essas duas, por enquanto, beleza, aí vai, 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 o clube de overload, Gold, Wippen Hounds e Blood Rush, tá? Sempre coloco isso aqui, vai ficar muito boa. Aí o que a gente fez? Coloquei aqui o Wippen Hounds pra combinar com o Gladiator Myth, lembrando, tem dois mods aqui lá no nosso Warframe, tá? Joguei um pouco de alcance, lembrando, como ele é viral, tá aqui mais um Tóxico aqui, tá? Aqui, deixa eu ser interessante, eu pus Ikanis aqui, ó, porque, ó, pra dar mais 100% de chance de status. Se você quiser também, ó, eu pus Ikanis aqui, tá vendo, pra aumentar mais 120%, tem aqui, gente, até o Prime disso aqui, ó, ou se você quiser colocar também aqui, ó, que interessante, ó, vamos tacar culpa-corpo, mas não vale a pena isso aqui, que interessante, crítica, não vai fazer chance de crítica, vamos ver se tem alguma coisa que eu for colocar aqui também, que seria legal. O lugar desse... Prime é Pissure Point aqui, ó. Prime é Pissure Point? É, não, eu queria... Aqui, ó, mas não cabe, né, não cabe. É, aí ficaria melhor, só que pra fazer isso aqui, eu terei que colocar... É, eu terei que colocar outra Foro, mas não tô afim de colocar uma Foro nessa arma aqui, não, gente. Ou colocarei um tracinho aqui, tá? Ou, se eu aumentar meu dano... Mas vai assim mesmo, tá? Tá? Porque... Prime é Pissure Point aqui, ó. É, são 45%, né? Puta! Bom, você testa... Se você não quiser gastar muita forma, deixa assim, com esse Pissure Point normal. Se você quiser, gastar mais uma Forminha aqui, só que vai pra 5 Forma, né? A gente colocou o quê? A gente colocou aqui, ó, um... Um catalisador, tá, gente? Se você quiser gastar mais uma Forminha, ficaria mais forte ainda. Tá? Ou... 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 Será que funcionaria? Tô pensando numa coisa aqui, ó. Dá pra brincar aqui também, aqui, ó. Tem um cara... Ó, Júgulos! Um Júgulos! Perderia dano, né? Mas só que, na verdade, ela ficaria forte, o status, aumentaria o status, tá vendo? Não é ruim, não, viu? Não é ruim, não. E aí, legal, gente, o Júgulos, você pode colocar também, se quiser aumentar isso aqui, você pode, na sua pistolinha, colocar os mods, canis, entendeu? E mod Júgulos, que é legal também. Tá, mas vamos deixar aqui com o Pissure Point, pra deixar um dano legalzinho, tá? Acho que vai ser eficiente pra gente matar lá os bichinhos no level, no aço. Beleza? Tamo aqui com o nosso Inaros, e bora pra porrada. Gente, dá pra buildar, mas ainda dá pra deixar até melhor essa arma, tá? É só uma sugestão. Lembrando, não tem vídeo perfeito. Vídeo que você vai jogar... Opa, só um minutinho aqui. Lembrando, tamo no solo, no modo aço. O aço inimigo são o level 100+, vida, escudo e armadura, 250%, mais a chance de obter recursos e chance de obter mods dobrados, 100%. Show? Vamos lá, Anny, nossa sobrevivênciazinha aqui, no nosso simulacro da vida real. Ah, rapaz, e vai ter alteração aí, né? Acho que vai vir a Tenocon em breve, vamos mudar algumas coisas, então vamos ver o que os caras vão mexer. Os caras sempre... Lembrando, gente, se você tiver Prime, Amazon Prime, se você for um cara Prime, que tem Amazon Prime, o Twitch Prime, no nosso... Nós temos canal no Twitch, tá? Você pode dar um sub grátis, a gente vai agradecer. Nós agradecemos? E o WebTN também agradece, né? O WebTN tá aqui, ó. O WebTN tá aqui quietinho, rapaz. Você pode dar um likezinho aí, porque o WebTN fica feliz. O WebTN fica feliz, a gente fica feliz também. Deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar. Gente, deixa o like no vídeo aí, vai. Custa nada, se calhar, só picar o dedinho ali. Falou? Não, deixa o like, por favor. Bom, estamos aqui de volta com o nosso Inaros. Ó, estamos com 12x já, né? Ó lá, bom, livro 120, né? Lembrando, o bicho aqui, ó. O Lancer, tá vendo? Suave. Lembrando, essa vídeo aqui, gente, se eu apertar o 2 aqui, ó. Ó, eu vou ficar doido. Bum! Eu uso o Gloom. Ó lá. Legal, né? Eu bato e recebo vida. Então o bicho fica, basicamente, aí fica apelativo. Mas eu vou tirar o Gloom, só pra gente não influenciar no dano da arma. Os inimigos impedem vida, tá? Uma coisinha. Então a gente vai deixar só o Inaros puro, tá vendo? Aqui, ó. Tá puro. Não tem nada influenciando. Lógico, tem dois mods do Gadgeto nele. E colocamos um Arcane pra dar a superfície de ataque. Tá? Só isso. Mas, ó, essa arma tá boa, rapaz. Ó lá, tá batendo nos bichinhos. Ó, lança. Tá passando. Arrego nos bichos. Nossa, essa pecada ali, Deus, né? Ó. Quanto mais inimigos... E eu gosto de deixar alcance na arma, porque... Quando tem um grupo de inimigos, você acaba batendo nos de trás também. Até... Pra quem tá acostumado a deixar lá, sem alcance, beleza. Mas eu não consigo jogar assim, né? Sem alcance. Parece que tá faltando. Parece que o braço tá curto. Ó lá, um minutinho aqui. Tamo indo de boa. Ó, suave, gente, ó. Tá no modo aço, tá? Ó, inimigos no level 120, tá vendo? Ó lá. O legal do status é você bater aqui, viu? Deixa eu bater no inimigo aqui, ó. Bater, ó. Bater no inimigo, ó. Ó o status, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó. Tá vendo? Sozinho, tá vendo? Isso que é legal do status. Ele vai trocando. Né? Ele bate, ó. E vai trocando o inimigo, ó. Cadê? Ó lá, tá vendo? Ó, tá trocando, ó. Bateu uma vez, ó lá. E é bom você deixar o status no máximo possível, entendeu? Até aquele pressuring point lá, se você quiser atirar e pôr aquele carapaz e aumentar o status. É bom também, ó. O negócio é bate e passa, ó. Tá vendo? Bate e passa. Eu lembro, parece um chicote, né? Antigamente. Aqui quem jogou muito com a Teraki, se lembra disso? Nosso chicote antigo, hein? Você ia batendo assim, chicotando todo mundo. Soco de vermelho. Aí a ideia é vai lá e muda o negócio. Ah, rapaz. Podia manter, né? Eu acho que os caras podiam pensar em vez nele. Fá, podiam melhorar outras armas. Porque aí, pô, essa maquia é boa. Aí eu vou melhorar aquela, entendeu? Eu, se fosse uma empresa, teria que ter esse conceito de melhorar. Imagina só. Olha o conceito dos caras meio bizarro. Digamos que você tem um carro, certo? Chegou que você tem um carro. E você tem uma Ferrari, certo? Aí você chega assim. Não, você tem um carro. Vamos ver se você tem um carro, vai. E o seu carro chega a 100 por hora. Aí os caras lançam outro carro que chega a 90 por hora. Aí os caras pegam o carro e nervam o carro. Não, esse carro não pode mais chegar a 100 por hora. Tem que chegar a 100, a 80. É um conceito que toda empresa, no geral, ela faz o que? Ela melhora o produto, certo? Então, o ADE é uma empresa que ela piora o produto. Você tem uma arma, você vai fazer o que? Você vai fazer outras armas melhores, né? Porque aí o pessoal pode deixar de jogar com aquela arma, porque vai pegar uma outra melhor. Não, os caras... Oh, perdeu dois sem querer. Os caras vão piorar o produto, meu. Uma coisa bizarra. É um conceito muito estranho isso, né? A gente se fala o que chama Nerfar. Mas, meu, na verdade, é o conceito ao contrário de tudo, né? Agora você vai Nerfar uma arma? Então faz o seguinte. Deixa a arma assim. Deixa o nível mais forte. Pronto. Só isso, entendeu? Te garanto que é só um número lá na programação que eu tava colocado, entendeu? Põe um mais ali, mais tal, entendeu? É uma coisa bizarra, né? Meu, o Darius... A gente acaba nem usando as magias do Inaros, né? Pode usar o 4 aqui, apertar, tá vendo? Pode deixar a minha... Olha lá. Também. Posso chegar os inimigos também com um aqui. Tá vendo? Pode usar o 3, feitoinha. Essa magia do Inaros. É bizarríssimo, né? Esse 3 aqui do Inaros. Outra coisinha, esse 3 dele é a coisa mais inútil. É pra fugentar os bichos, né? Se desse dano, né, meu? Mas, sei lá. Vamos lá continuar aqui batendo, que eu até esqueço aqui. Mas, você vê, o conceito eu meio preso, né? O cara quer piorar o negócio, em vez de melhorar, né? Vamos lá. Umas 4 minutos, já tá quase chegando a vez do vinho acólito. Vamos testar, né? Ó, você vê que tá eficiente, gente? Que eu não peguei no live, tu poste, ó. Tá? Olha lá. Tá vindo a corda. Vamos ver como ele vai se comportar com a minha queratina. E aí, vamos ver como ele vai se comportar com a minha queratina. E aí, vamos ver como ele vai se comportar com a minha queratina. Eu acho legal esse status. Você bate, troca, vai comendo o bicho. Pronto. Vamos lá pra extração, pra limpar muito longo o vídeo. O pessoal, depois você vai reclamando que o vídeo tá longo. Ai, Dan, o vídeo tá longo, Dan. Tem um shot de vídeo agora. O vídeo tem um minuto. Eu sei que você vai reclamar que o vídeo tá curto agora. Não, Dan, o vídeo tá muito curto. Eu não sei agora. Porque o vídeo tá muito curto. Tá, ou mora o vídeo tá longo, ou mora o vídeo tá curto. É shot. Reclama com a... Com o YouTube agora. Porque o vídeo é curto. Né? Bom, essa foi a nossa buildzinha. Do nosso Inaros. Vou deixar aqui em cima o encarte. Do Inaros. Com essa build. E a nossa queratina. Também tem a Venka. Vou deixar os dois vídeos aqui. Da Venka e do Inaros. Eu acho que até apareceu aí. Pra você tá curtindo. Venka Prime. Com esse rapaz do Inaros. Com essa buildzinha. Ficou forte. E é? Falou? Até mais? Deixa o like no vídeo. Até mais. Deixa o like. Tchau.